E aí pessoal, beleza? Marcel Drosberg e no vídeo de hoje contra o Atlético Paranaense. Então bora nessa aqui, sem enrolação. Vamos aqui contra o Atlético Paranaense, um time muito bom. De novo, essa mensagem muito chata. Eu vou ver aqui o que é, cara. Nossa, o Wendel, cara. Justamente o Wendel. Eu vou aqui curar todos os jogadores, né? Pra gente ir pra essa partida sem preocupações. Vamos aqui. Acho que aparentemente todos estão curados, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Deixa eu ver aqui quem não tá curado. É, galera. Aparentemente todos estão curados, né? Será que eu já posso jogar com o Gil? Não, acho que não dá não, né? Enfim, vamos aí contra o Atlético Paranaense, um time show de bola. De novo essa mensagem. Mesmo assim, vamos nessa, né? Não sei quem tá cansado aqui porque todo mundo aqui tá de boa, cara. Vamos aí jogar fora de casa, né? Contra o Atlético Paranaense, um time muito bom, né? E vamos nessa, galera. Não tem segredo, né? Vamos aí, então. Bora nessa. Vamos aí, então. Boa. Isso. Muito bom. Isso, arranca. Boa arrancada. Vai pintar o cruzamento na área. Olha só o toque de cabeça. O goleiro foi buscar. Grande defesa do goleiro. Foi buscar a bola. Nossa, que golaço! Nossa, que golaço! Gol! Golaço de placa! Ah, lá Atlético Mineiro. É Atlético Paranaense, mas é quase isso. Olha só, mano. Olha! Rapaz, velho. Golaço. Boa, Lucas. Você joga muito, cara. Um belo gol, galera. Eu tô meio louco, tá? Mas eu espero que isso não atrapalhe, né? Vocês aí. Espero que não atrapalhe, né? Vamos aí. Boa, boa, Lucas. Olha só, Lucas. Pode até chutar. Esse aqui não é pra errar. Não erra, não! Não acredito nisso, mano. Cara, eu ainda apertei o botão de... Como é que fala? De cruzar pra bola aí de cobertura. Caso o goleiro chegue ali ainda por baixo. Nossa, eu devia ter chutado mesmo, mano. Caramba, velho. É louco, mano. Olha só o passe. Olha só. É, tava bom demais pra ser verdade. Ah, é. Tava bom demais pra ser verdade, meu. Olha só. Belo domínio, mas... Não acabou não pegando a bola. Mas, enfim. Olha só o passe pro Luciano. Bora, Luciano! Mano! Recuou pro goleiro. Ele recuou a bola, né, mano? Incrível isso, cara? Incrível. Impressionante, mas... Enfim, vamos aí. Boa, Renato Augusto. Faz um toque. Boa, Luciano. Que passe pro Luca. Olha só o passe pro Rildo. Rildo pode até chutar. Ai, que chute horrível. Tem que melhorar essa pontaria o Rildo, né, mano? Isso é louco, cara. A pontaria dele tá perfeita, tá? A gente consegue ver claramente que tá muito boa. Olha só a bola veio aqui. Um chute direto! Olha só o rebote. O goleiro defendeu, né? Se ele não ia tomar um gol desse também, né? Vamos aqui tentar fazer aquela mesma jogada. Olha só. Eu acho que é só o Luca que tem essa habilidade, né, galera? É tudo jogador que tem essa habilidade. Olha só, boa. Não, não, não. Esse time do Atlético é safado. Não gosto dele. Não gosto nenhum time, pra falar a verdade, cara. Odeu todos. Menos o Coringão, né? Ah, meu. Toquei errado, cara. Não pode tocar errado nessa saída de bola aqui. Porque senão o time aqui não é bubo, não, cara. Eles vão pegar a bola e vão fazer o gol. Olha só. De primeira. Não acredito. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Golaço espetacular! O goleirão tocou antes do meio de campo. Ele não poupou esforços. Chutou por cima do gol. Sinto goleiro, né? Por cima do gol tinha sido o gol. E a bola? Engana, hein? O goleiro se esforçou. Mas a bola foi pro fundo do gol. Que golaço do time do Corinthians. Fazendo 2x0 no Atlético Paranense. Bora de casa. Que golaço. Que golaço, mano. Que golaço, mano. Dois golaços em um jogo é muita mitagem, cara. É muita mitagem. Nossa, cara. Foi sensacional, velho. Que golaço, mano. Opa. Nossa, nossa. Olha as ideias, cara. Olha as ideias, mano. Boa. Boa. Vai chegar antes do goleiro. Tiro. Ameço, galera. Eu adianto um pouco a bola pinga. Isso é bem comédia, né, mano? Isso é bem engraçado. Isso. Bora, bora, bora. Tem que ser rápido aqui. Não tem segredo, não. Olha só que passe de cabeça. A Zaga tira. A Zaga é, né? Nossa. Aquelas coisas do Atlético, né? Não é pra você ficar fazendo isso aí, né, mano? Sair tocando assim que você... Ou se brincadeira, né? Olha só, Rildo. Boa, Rildo. Olha só. É só fazer. Nossa, cara. Não passe. Não foi um passe, galera. Não foi um passe. Não foi um passe, velho. Chutei pro gol, mano. É sério, velho. Não, mano. Não, não. Não, boa, Felipe. Não, velho. Era pra dar o carrinho na bola. Sai, 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 sai. Mano, o cara vem andando, velho. Nossa, mano. Nossa, cara. Esse jogo tá complicado. O cara vem andando, mano. Nossa senhora. É muito treta, cara. Olha só. Não, mano. Os passes estão indo errado, cara. Olha só o passe. Bora, Bruno Henrique. Bora, Bruno Henrique. Tocou pro Rildo. Olha só, Rildo. Olha só, Rildo. Chutei pro gol. A bola foi colocada, mas... Não foi o que elas foram. Olha só, o goleiro falhou. O goleiro. Nossa, virou no gol, cara. Mirou no gol, mano. Difícil mirar no gol esses caras, hein, mano. É complicado a situação. Não, velho. A situação é crítica. Crítica mesmo, velho. Que a situação é brava, cara. Olha só que passe pro Luka. Pode até arriscar de longe. Cara, eu pensei que ia ser gol, mano. Juro, galera, que eu achei que ia ser gol, mano. Mas... Enfim. Olha só. O goleiro não ia tomar um gol desse bobo, né, mano. Eles estão tentando tirar o goleirão aqui do time do Atlético Paranaense. Cara, que golaço de rolê. Mas o de... E de campo, parça. É a mais, né, mano. É louco, cara. Golaço sensacional, né, mano. Parceríssimo. Olha só. Pode até a chance de mais um. Não falha que eu tô ligeiro. Não falha que eu tô ligeiro pra fazer mais um pro Corinthians. E é gol do Timão, hein. Gol do Timão. Timão, né. Esse negócio de barco lá, sabe. Tipo Aquilos. Nossa, eu falei Aquilos, né, velho. Meu Deus do céu, mano. Nossa, velho. Mano, o que foi isso, cara. Eu tô tentando entender até agora, velho. Eu parei de jogar praticamente, cara. Eu fiquei pensando na vida. Jogo da vida, né, mano. Impossível, cara. Nossa, os passes já não tá dando certo. Aquelas coisas, né, galera. Mas o cara erra. Ah, mano. Foi muito forte, velho. Tinha que ser um pouco mais fraco, mano. Tinha que ser um pouco mais fraco ali. Ficar um pouco mais... Um pouco melhor, né. Digamos assim. Ficar bem mais interessante. Olha só o passe. Que lindo o passe. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha só. Não. Ah, tava impedido. Me desculpa, galera. Tava impedido. Tava impedido, galera. Eu preciso fazer o gol, sabe. Tem que ser mais humilde, né. Não pode fazer o gol se tá impedido. Olha só. Não, mano. Eu tô errando muito o passe, cara. Olha só o passe. Ah, o Luka não vai chegar, não. O Zagueiro não vai chegar antes. Olha só. Ah, mano. Foi um passe bonito, cara. Vou falar a verdade. Foi um passe muito bonito ali, mas... Enfim. Olha só o passe aí pro Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. A torcida fiel tá com você. A fiel tá com você. Nossa, velho. Agora ele deixou a bola passar na frente dele, mano. É que pode. Cara, olha só. Meu Deus, mano. Isolar, cara. Foi pra isolar. Trabalha com energia que você isola. Nossa, né. É uma piada. Olha só o chute pro gol. Que errei, mano. Tô bravo, cara. Tô bravo, mano. O Zagueiro já fez duas... É, tô com duas vezes errado assim, cara. E eu não fiz o gol, mano. Eu ia ter feito, cara. Eu ia ficar um pouco mais esperto aí, né, mano. Acho que tá chato, hein, pra jogar, cara. Vamos lá, lançamento. Que lançamento pro Luciano. É pra fazer o Luciano... Gool... Gool... Luciano Ferraronaldo. Ele que é o... Eu já ia falar que era o rival do... Olha só. É, não vai ser gol. Quase, né, mas... Eu já ia falar que o Luciano era o rival do Messi. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas... Esses passareis são chatos, cara. Ah, não, mano. Caraca, velho. Demorei muito pra tocar. É, eu não ia buscar de novo, né, mano. Se ele moscasse de novo ali... Talidade que eram só as caixas. Vamos chutar aqui, né. Não sei se vai ser gol. É bom arriscar. Estamos ganhando de 4x1, então é bom... Arriscar! E o Corinthians vai vencer no mais um ano do Brasileirão. Fácil, fácil. Fora de casa. Que nem nada é real, né. Porque... Eu já comi o Brasileirão, né, óbvio. Mas... É... É o jogo do Corinthians do Atlético do Brasileirão aí em 2015 aí. Foi um jogado. Nossa, moleque. Quase, quase é fácil. Mas foi um belo jogo do Corinthians. O Corinthians fez aí 4x1 fora de casa, né, mano. É bem difícil fazer isso com o Atlético parar nesse final do jogo. O Corinthians consegue mais uma vitória emocionante, hein. Emocionante pela síndrome do seu rival. Rival não. Seu último adversário aí. O time do Atlético Paralense. Enfim, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like mais outro vídeo. Comenta sugestões para os próximos vídeos. É isso aí, galera. Beleza? Fui! 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 Fui!